Oi gente, meu nome é Carla Lemos e eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre os resultados que eu tive a partir do momento que eu fiz o curso de mentoria da Paula. Na verdade ela identifica como curso, mas se você fizer e eu sei que você vai tomar a decisão certa pra você, você vai identificar que não é somente um curso, é também uma mentoria. Porque é tão enriquecedor, tem tanto conhecimento, ela é tão generosa em transmitir esse conhecimento pra gente que é muito mais pra mentoria do que pra curso. Eu comecei o curso dela com o intuito realmente de me recolocar no mercado, eu tinha acabado de encerrar minha carreira bancária por insatisfação minha e eu comecei nessa busca de me identificar novamente com o que eu iria começar a trabalhar. Nos primeiros 30 dias, logo após o curso, eu já comecei com o atendimento pro bono pra conhecer algumas pessoas, pra fazer testes de ferramentas e também verificar como aquilo funcionaria melhor pra mim. Porém no segundo mês eu já comecei a precificar, eu já comecei a cobrar pelo meu serviço. E foi aí a minha surpresa que antes de 30 dias eu já tinha retorno do valor que eu tinha investido no curso dela. Então foi extremamente útil pra mim. Eu consegui colocar tudo em prática, eu consegui me empenhar de fato em estudar, em praticar todas as ferramentas e todo o conhecimento que ela dividiu com a gente durante o curso e logo em seguida já tive resultados. Em menos de 60 dias eu já tinha mais de 15 mil seguidores no TikTok. E esses seguidores, muitos deles se tornaram futuros clientes e hoje são pessoas que também compram os meus produtos. Além disso, eu também consegui crescer no Instagram. Hoje após 6 meses eu já tenho mais de 20 mil seguidores juntando as duas redes e graças a ela, todo o conhecimento e generosidade que ela transbordou pra gente, eu posso hoje me intitular como mentora de carreira também, assim como ela. E hoje Carla Lemos se tornou uma marca. Então se você ainda tem alguma dúvida do que você vai fazer, se esse curso vale a pena ou não, não tenha nenhuma dúvida. Se inscreva agora porque logo em seguida você vai começar a colher os bons frutos.